Fala galera! Fala galera! Fala galera! ZiegFuude! 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 Errou! Fala galera! ZiegFuude na área! Hoje eu tô até bravo porque mais um 10x sumos ou 20x ou o que for. Galera, Bleach, Brave, Soul, Step Up. Meu, tem que vir uma espada. Vamos entrar nesse game. Meu, não é possível, cara. Então vamos lá, né? 150 aqui, com 6% de chance. Se não vir agora, dificilmente vem depois. Ah, vai! 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 Brilhou esse bagulho! Vai, maluco! Me mostra, me mostra! Não, olha isso aqui. Vê se pode. Vê se pode eu tirar 3. O que é isso aqui? Oh, meu Deus! Oh! Não, velho! 3! Esse é o terceiro! Não! 3! Eu preciso! E esse cara, cara, tem um Assault Trait ótimo. Bom, o pior é que eu tô olhando aqui na esperança ainda de Vion, sabe? Como, né? No vídeo passado, que foi uma loucura, cara. Vídeo passado, realmente, pode ter sugado toda a minha sorte. Mas olha aí, de novo, velho. Oxa. Viu que o Vion vai ficar um monstro desse jeito. Ah, não é possível, velho. Não é possível, sério. Ai, caramba, velho. Bom, eu vou upar um personagem, vou jogar só um... Vou upar agora, só pra ver. Não, é cinco ali, é um máximo. Um dia, por um dia, na verdade, eu vou jogar um máximo aqui. Só de tanto que eu quero, cara. A vontade é tanta aqui. Aff, Maria. É uma sacanagem com o Zig. Pô, calado. Sou eu, cara. Olha isso, eu tive que trocar até a música pra poder fazer vídeo. Onde já se viu? Ah, o último. Nem tem mais, não vou ter mais o que fazer. Vamos lá. Meu, 10% de chance, cara. Pelo amor de Deus, vai. Mostra do que você é capaz. 10% de chance. Vai, vai. É 10%. Mano, eu sou muito zikado. Caraca, não, velho. Mano, galera, sério. Vou desistir dessa vida, velho. Olha isso. Cara, 10% de chance em um 4. Que era garantido. Se não fosse garantido em um 3. Ah, parei. Por hoje, galera, é só. Infelizmente, eu realmente não consegui. Não foi dessa vez. Ah, tá bom. Fazer o quê, né? Fala, galera. Zig Field na área. Hoje, novamente, no Blitz. Step Up. Sumo, cara. Vai, vambora, vambora. Galera, eu não sei em quantos X. Vou jogar meu ticket de 4, hein. Ah, que delícia. Jogar o ticket de 4 é terço, né? Mas, sim, velho. Vamos lá. De 4 a 5, pô. Que isso. Vocês pensando besteira aí. Ticket de 4 a 5. Mano, vai. Eu só ganhei 5 estrelas aqui na minha conta nova. Eu fiz uma conta pra testar. Só vence aqui na conta nova. Olha aí, ó. Não vem. Não vem. Mano, esse ticket... Ah, para, velho. Outro Sanji, mano. É louco. Eu tenho... Mano, eu tirei uns 4 desse maluco. 5, sei lá, velho. Ave Maria. Saginho. 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 Comamora. Para mim é comamora mais fácil. Bom, vamos lá, galera. Primeiro 10x aqui, hein. Cinquantinha Orbs. Vai! Vai, brilha para mim, mano. Pelo amor de Deus. Não veio, já era. Vai, skip aqui. Já era. Já morreu. Não veio na primeira, não vem mais, velho. Aqui o 10x é assim, mano. Caraca, velho. Oh, na boa, galera. Aí, de novo, velho. Eu não dei 10x nem em 5 estrelas veio. Mal marcada isso, mano. Acho mal errado, velho. Só comigo acontecem essas coisas. Sério. Está cada vez mais difícil de arrumar Orbs, cara. Eu estou upando tanto personagem aí. Daqui a pouco está acabando. Vai ficar difícil até o último dia. Olha um 4 estrelas aí, um Aizen. Cara, eu nem sei, assim, se eu vou conseguir realmente sumonar 200 Orbs todos os dias até o final do evento. Porque está muito difícil arrumar. Pelo menos tem um dia aí que dá 100 Orbs, então facilita. Mas, meu, do último para esse, eu tive que upar uma galera, hein? Uma galera. Vários 4 estrelas, 1, 5. O Aizen que eu peguei já está no 100 já. Então vamos lá, hein, galera. Vamos dar um Free aqui. Ai, meu Deus. Que jogo injusto, cara. Bom, já não tem mais opção, galera. É só o meu 10x agora. É o último. Podia vir um Triple de novo, né? Só para arrebentar. Ah, vamos lá. 10x, 150. 6% de chance. Vai lá. Não brilhar no começo, galera. É... Triste. Vamos lá, hein? Brilhou, porca! Ai, maluco, vai! Deixa eu ver. Olha, o Uriu Verde. Uriu Verde. Uriu Verde. Não sei. Será que o Uriu Verde é bom? Caramba! Meu, não vem, cara. Os que eu quero não vem, sério. Já é realmente... Sim, tá bom. O personagem que eu não tinha... Mais 50 Orbs. Cara, por que, velho? Por que, por que, por que? Podia vir um agora. Só mais um, vai? Ainda dá tempo. Tá difícil, né, velho? É muito difícil. Eu já tô... Já tá uma barriga cheia aqui, já. Já que veio um, cinco estrelas, achei que não ia vir nada. Uriu, cara. Eu acho que é o Uriu Verde. Deixa eu ver se tem o Uriu Verde aqui. Range. Vai. Vamos ver. É o Uriu Verde, é ele mesmo. É o Uriu Verde. Cara, esse Uriu Verde, eu nem sei se ele é bom ou não, mas eu já tenho o cara verde, né? Só se eu mudar a mentira, eu não sei. Deixa pra lá. Galera, eu tô falando. Se tem alguma coisa errada comigo. Fala, galera! ZiegField na área. Hoje pra fazer aquele sumum do dia rápido, porque eu preciso tirar logo isso da minha frente. Ai, meu Deus do céu! Galera, é o seguinte, já tá acabando o evento, não tá vindo nada, então eu tô aqui pra fazer simplesmente um... 10x até. Ver se step up, se não vim, não veio, e aí amanhã, vai ser minha última sumonada. Basicamente, eu falo amanhã, né? Mas vocês nem tem noção de que dia que é hoje, eu também não vou explicar. Ai, eu vou dar só uma queimada aqui. Como sempre, olha isso aqui. Com dois tiquit monstros aqui de item. Ah, galera, sério. Tá terrível. Oco, Oco. Foi o único personagem, assim, bom que eu peguei que realmente foi útil, assim. Vai ser útil, entre aspas, né? Porque ele não forma uma equipe legal pra mim, mas ele é um bom personagem... É... Olha, outra capa verde eu não uso, meu Deus. Ele é um bom personagem laranja. Né? Então, eu tinha itens laranja, eu não tinha nem em quem usar. Agora eu tenho. Mas, né? Fazer o quê? Outro personagem bom aí. Bom, vamos ver o que eu tenho aqui de ticket. Sempre um tiquitzinho básico aqui, né? Vou jogar uns dois, três no máximo. Vai, vai, tocou, com pressa. É isso, galera. Minha sorte foi pro saco mesmo, assim. Antes eu tirava tudo. Nossa, eu tô de cabeça pra baixo. Antes eu conseguia. Tava conseguindo muita coisa, muito personagem bom, um monte de coisa. Agora eu não tiro quem eu quero, essa é a questão. Tem muito personagem nesse sumo. Então, tá muito difícil mesmo, assim. Não pra galera, tá pra mim, né? Pra todo mundo aí, a galera tira tudo. Mas eu não. Então, sendo assim, vamos acabar com isso aqui o mais rápido possível. Esse é o Free. Como, né? Nossa. é até agoniante ficar aqui tentando. Nossa. Todo mundo ganha, todo mundo pega, menos eu, cara. Vamos lá, galera. É agora, hein? Olha a minha animação, né? Vamos, cara. Não tem tempo todo, não. É só uns 50 só. Nem dá pra fazer o outro 250. Vamos lá, vamos ver. Tchau contigo, galera. Sem sorte. Não falo. Não vem, não vem. Já era. Bom. É isso aí, galera. Não é uma coisa. Eu tenho a 120. Vou jogar uma aqui, meu. Não vou nem jogar uma nada, não. Já era. Tá bom. Foi aí. Mais uma tentativa e erro, como sempre. E é isso, galera. Eu vou me despedindo de vocês dessa tristeza, porque, cara, nossa, olha esse vídeo. Tem nem 5 minutos. Ah, que coisa. Mas é isso aí, galera. Olha aí. Se bem o mojão, não me quer. Eu desisto. Eu não desisto, né? Mas... Fazer o quê? Valeu, galera. Obrigado por assistir, hein? Até o próximo vídeo. Depressão. 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 Depressão.